Música E aí meu povo lindo, tudo bem com vocês? Espero que esteja, então gente, hoje o meu vídeo, ele foi gravado na academia, é onde eu realizei um treino de membros inferiores, que são as pernas, esse treino ele tem como ênfase o emagrecimento, não a hipertrofia, como eu estava no programa anterior, então como ele tem a ênfase no emagrecimento, que é a perda de gordura corporal, a cada exercício realizado eu tenho que fazer dois minutos de cardio em alta intensidade, esse exercício de cardio ele pode ser realizado tanto na esteira, no transporte, na escada ou na bicicleta, sendo que nesses quatro aparelhos que você vai fazer o cardio, você tem que fazer ele com alta intensidade, para poder dar resultado, e a cada série que eu faço, eu tenho um descanso de 45 a 60 segundos, de descanso de um exercício para o outro, então gente, vamos lá ao vídeo lá da academia. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Oi gente, olha eu aqui de novo no final do vídeo Eu vim aqui no final do vídeo para pedir para vocês, se vocês curtem esse tipo de vídeo Para fortalecer o meu canal aqui, por favor, dá um joinha aí embaixo, curte o vídeo Se inscreva no meu canal e se possível compartilhe com seus colegas para eles também verem esse vídeo Ah, e não esqueça também de ativar o sininho para quando eu postar um vídeo novo vocês serem notificados aí, tá bom? Então um beijo para vocês e até a próxima! Tchau gente!